Sou filho da promessa e ele está a vida Ele está a paz, sigo o curso deste rio Sou filho da promessa e ele está a vida Ele está a paz, sigo o curso deste rio Sou filho da promessa e ele está a vida Ele está a paz, sigo o curso deste rio Sou filho da promessa e ele está a vida Ele está a paz, sigo o curso deste rio Sou filho da promessa e ele está a vida Ele está a paz, sigo o curso deste rio Sou filho da promessa e ele está a vida Prepara o caminho Prepara o caminho Para o rei Prepare o caminho Prepare o caminho Oh, the Lord Prepare o caminho Prepare o caminho Para o rei A igreja, nele está a vida Nele está a vida Ele está a palavra Ele está a vida 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 Oeste de mim, o dia da promessa, o dia da promessa. Vamos lá. Vamos lá. Oh, conhecereis a verdade, somente a verdade vos libertará. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vai sentindo a brisa do Espírito Santo, a pação Jesus que excede a todo entendimento. A vida é uma maratona, a vida é uma corrida. Mas nunca podemos parar. Seja obstáculo que for, ultrapasse as barreiras, ultrapasse as muralhas. Porque as bênçãos te alcançarão. Está escrito. Tem alguém correndo atrás de você. E se alguém é Jesus. Jesus. Amém. 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 Não desista, falta pouco Para você receber a coroa da vida eterna Mas continue firme Faça o que tem que fazer, vai vivendo Mas um dia Um dia será como aquele dia nos tempos de Noé Continue vivendo Mas a arca já está pela metade da porta Ainda dá para entrar Ainda dá para entrar Mas um dia ela vai se fechar E nós subiremos Vai igreja 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 Shalom O Senhor é o nosso pastor Nada vai nos faltar Vai Daniel E aí 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 Quem tá feliz aqui Por estar na casa de Deus Eu vou contar até três Vamos dar um salto aí de alegria Mesmo você que tá triste Salto de alegria Porque Digo fraco, eu sou Fraco Sou forte A palavra tem poder Todo posse daquele Posso todas as coisas daquele Que me fortalece A palavra tem poder Nós temos a mente de Cristo A palavra tem poder Você É um ser Criado por Deus Você é filho e não escravo E nem criatura Você é filho E filha O todo poderoso Tá dentro de você Amém Crê nisso Crê nisso Quero olhar um por um aqui Não no geral Você crê nisso Marcão Crê O todo poderoso Tá dentro de nós Aristides Crê nisso Meu irmão Amém Você mesmo Carlinhos Todo poderoso Sabe quem é? Para quem iremos nós No mundo de hoje Para quem? Não tem ninguém A não ser Ele Jesus Vamos lá Vou contar até três Dá um salto aí Tá bom? Sai do chão aí E voe Vou aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come here Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.